Olá rapaziada do canal do Miguel na área do senhor Tatinho na verdade como meu nome é Miguel eu vou gravar hoje com meu amigo Gui e o Diogo eles são amigos da escola e tem um que vai jogar com nós também aí nós estamos jogando uma ranqueadinha o Diogo ele também tem um canal no YouTube se vocês querem passar lá o nome o nome do canal dele o nome dele E aí eu tô morrendo e para correr naquele lugar Diogo bora 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 e olha bosta olha bosta que vai dar e eu quero nessa meta de like só 10 likes que daí eu traço mais um vídeo para o canal com esses amigos meus que é o Gui e o Diogo eles são meu amigo então eu vou chamar eles para jogar e eles não pularam ainda porque eles estão buros por um aqui né são demência eu vou pausar o vídeo aqui rapidinho só cai aqui comigo não sei eu não tô ouvindo eu não tô ouvindo parabéns Diogo namorado eu vou chegar aí eu vou vingar sua morte Diogo tá me ouvindo tá gravando então grava ela me mamando Diogo tá gravando então grava ela me mamando então tá gravando grava ela me mamando aí vai trouxa e aí oi 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 só de rata meu parceiro Tô de rock, meu amigo Ah, mano, sério? Não Ele caiu no meio do baile O cara quase morreu e tomou no cu Eu vou colocar uma música aqui E depois eu volto Não Vou colocar uma música Que eu tenho um aplicativo O Guilherme é bom também Eu vou colocar qualquer uma Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Colocar Não Não Eu me chamou e falo que gostou Mas de novo Vale que eu não espera Por favor, deixa eu respirar um pouco E ela acertou e gostou Ficou e gostou Que eu não puxei se me chamou de amor E ela acertou e gostou Ficou e gostou Que eu não puxei se me chamou de amor E ela acertou e gostou De quem? Oi 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 Oi, caralho Fala Não Não, então agora eu tô Pega o MP40 Meu Deus Meu Deus Que tu é burro demais, doido Volta lá Pegar o MP40 Ela me chamou E gostou E quer Mas de novo Eu falei Calma, moça Ela por favor Deixa eu respirar um pouco E ela acertou e gostou Ficou e gostou Rebolou pro jefe Ai Já se inscreve no meu canal E ativa o sereio Eu vou Eu vou tá jogando um modo Que é Squad e contra squad É solo vs squad Só que daí Eu vou jogar squad Com meu amigo Guia e Diogo Que? Tu vai no parque hoje Diogo Não, não, não Não, não Eu vou tá jogando Do levado que você nunca ouviu Evoluiu Uma brisa no barulho Que parecia Começa a descer Uma brisa Olha que música bosta do caralho Não Que porcaria é essa, meu irmão Sai fora O que? Ah, mano O que? Ah, meu irmão Ah E tamo zão que se pode descer Sem brilhante no PPG Pode começar a descer Vai Vai, caralho O que que tu tá fazendo? Olha que burro Em vez de segurar ponto, velho Vai, Gui Olha que burro Ele vai fazer nos perder ponto Gui, vai lá pegar aquele cara E vai pra safe Eu vou te denunciar Eu vou te denunciar se tu ficar aí Eu tô falando sério, Gui Eu vou te denunciar Depois tu não vem chorar Ó, eu vou te denunciar Ó, eu vou contar até três Se tu não ir pra safe Eu vou te denunciar Ó, um Você vai chorar que tu perdeu a conta Você vai chorar que tu perdeu a conta, tá bom? Pega aquele cara e vai Guilherme Guilherme, pega aquele cara e vai pra safe Você vai morrer pra safe, cara Ah, mano Vai, Gui Na moral, não vai fazer ponto Pega o cara da direita Pega o cara da direita Não Ah, mano Olha esse Gui, velho Ah, toma no cu Se você não for denunciado Eu aviso uma coisa Dos meus amigos Tu não vai ser mais, tá bom? Nessa raba Ninguém manda nessa raba Deixa eu colocar Muito bem, eu sou o Lucas E aí Que eu vou te denunciar Se você não for denunciado E aí E aí E aí E aí E aí Eu não vou pegar nada. Qual é? Eu não vou pegar nenhuma arma. Qual é? Do ouro? Quem? Eu já tenho do diamante royale. Duas eu acho. Eu já estou gravando meu ouvido. Sim, eu vou encerrar ele agora. Valeu, falou e tchau.